A CIDADE NO BRASIL Para aí, está entrando? Fui agora antes de vender Na tona, na tona Cai debaixo nem esse Baixo daquela É pesadinho, é? Graças a Deus Vamos ver o que é que tens aqui Isto aqui é só a mágico A mágica vai acessar Tem mágia ali em cima Mas com aquele Eh vai-se ver Ao chegar à noite, monta Não dá imagem Chegou mais uma comunhadora Estou puxando mais uma dúzia O que é que é o hidrido é isso? Está quase bom. Olha que sarga aqui. Hoje não te passa fome? Não, não, não. É leite quente a vaca, chegou de mal mesmo agora. Tinha algum ainda que pode mexer. É, o primeiro é comer o robo. Não sei o que queria ter. É, o pai estava um ganho. Eu vou para um cabaço andar lá. Vou suar. O que é o seu? O pai tem? Os filhos de limpo a segurar. Estes sarguis estão aqui, vão para aqui. Vamos agora, deixam-me filmar. É para aqui para mim. É para aqui para mim. É para os gatos de joelho. É para os gatos de joelho. Estes, 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 estes. Estes, 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 estes. Já pudei por causa do ua. Porque ainda vou picar por causa do ua. É, então vou dizer que... Já tens isso. Ó, ó, saco, uma vez a já pôr. Isso é que é o nosso estrago medado. Não. Não, não, não. Não, não. Aqui é outro dinheiro. Aqui é outro dinheiro novo. Vem. É, 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 vem. você já acharam um burroque grande a hora já não é bom espera aí Luiz, segura aí segura aí você está atento à discussão eu estou descontando eu estou descontando eu estou descontando Ainda está a ver o pocho em cima de um muro Nunca vi pocho em cima de um muro Nunca vi pocho em cima de um muro É um lugar bom, apanha-te mais, mais fácil